30 de março, né? A gente tá caminhando aqui pro finalzinho do terceiro mês do ano e também é um dia importante porque a gente vai conversar sobre transtorno bipolar. Hoje é dia mundial do transtorno bipolar. E a gente começa o programa de hoje falando sobre a importância de cuidar das emoções. A gente conversa via chamada de vídeo com o médico-psiquiatra Tiago Nunes. Oi, doutor Tiago, tudo bem? Olá, Fanny, tudo bem? Tudo jóia. Quanto tempo, como é que vamos nesse período de pandemia? Fernandinha, eu não tô ouvindo bem. Você não me ouviu? Tô perguntando assim, como é que tá nesse período de pandemia, né? Ah, estamos ótimos aqui em casa, né? Graças a Deus, todos com saúde, né? Nos cuidando, tomando todas as precauções necessárias. Importantíssimo. Doutor Tiago, a gente sabe que acaba que no senso comum a gente vai trazendo algumas palavras estresse tá muito banalizado, fulano é bipolar, ciclano é bipolar. A gente fica muito no achismo enquadrando pessoas. Mas hoje, que é o dia mundial de conscientização sobre o transtorno bipolar, a gente traz pra cá primeiro pra explicar pro pessoal de casa o que é o transtorno bipolar e quais são os tipos que a gente já tem que entender que tem mais de um. Exato. É, o pessoal costuma confundir muito a oscilação de humor diária com o transtorno afetivo bipolar. É bem comum isso acontecer porque as pessoas realmente não estão familiarizadas com o que é a doença, né? O transtorno afetivo bipolar, como você bem disse, ele é dividido em dois tipos. O transtorno afetivo bipolar tipo 1 é o transtorno afetivo bipolar mais característico. Quando a gente vai ter críticos de mania, euforia intensa, a pessoa fica com muita energia, acha que pode fazer de tudo, né? E fases em que ela vai estar deprimida. E aí, com todos aqueles sintomas de depressão, como sentimento de culpa, tristeza, sentimento de inutilidade, falta de vontade, insônia ou hipersonia, né? E o transtorno afetivo bipolar tipo 2, ele não vai ter uma fase de mania mesmo tão, um humor tão elevado. Ela vai ter uma fase de hipomania, né? Não chega a ser uma mania. A pessoa vai estar mais enérgica, mas não vai ficar disfuncional, né? E vai apresentar muito mais episódios de depressão. Agora, doutor Tiago, como é que é feito o diagnóstico? Porque a gente sabe que tem pessoas que passam uma vida inteira, né? Tentando se ajustar na vida e não compreende que tem o transtorno, né? Isso. O transtorno afetivo bipolar do tipo 1, ele, geralmente, a gente consegue diagnosticar com... Não é que é fácil, é menos difícil diagnosticar, né? Porque a gente vai ver uma fase de mania bem evidente, né? E, logicamente, as fases depressivas também bem evidentes, tá? Muitas vezes as pessoas confundem alguma sintomatologia. Mas o bipolar tipo 2, muitas vezes você vê que aquela pessoa realmente consegue produzir bastante, mas não fica disfuncional. E tem fases depressivas. Às vezes, é um bipolar tipo 2 e a gente confunde achando que é só uma depressão ou depressão recorrente. Como é que é feito o tratamento, doutor Tiago? O tratamento vai depender muito da sintomatologia. Na fase de mania ou na fase depressiva, além dos sintomas característicos, podem aparecer também sintomas psicóticos, né? Como delírios. Que são mais comuns de acontecer, são delírios até alucinações, né? Aí, o tratamento vai ser feito basicamente com estabilizadores de humor. Às vezes, a gente pode usar antipsicóticos, às vezes, também pode usar antidepressivos. Mas vai depender do que o paciente tem ali naquele momento, né? E a gente vai tratar muito também sintomatologia. Ou seja, trata a sintomatologia, não é porque a gente sabe da importância da medicação, mas a gente sempre tem a psicoterapia como aliada. Porque uma pessoa como essa sabe que vai ter muitos conflitos internos e externos, né, doutor Tiago? É, eu costumo dizer aos meus pacientes que qualquer um que vai no meu consultório, eu acho que a psicoterapia sempre tem que estar aliada ali, junto no tratamento. Porque eu acho que qualquer pessoa precisa fazer terapia, principalmente num momento onde está muito difícil, né, essa vivência, principalmente nesse período. Lutar por sanidade mental, né, doutor Tiago? Essa é a maior ostentação que a gente está tendo nesse momento, não é assim? Enorme. A gente tem a maior riqueza que a gente tem nesse momento. Eu costumo dizer que quando a cabeça não funciona, nada funciona direito. Doutor Tiago, muito obrigada pelo papo hoje. A gente, geralmente a gente fala sobre essas questões na quarta, mas por ter esse dia, que é um dia de conscientização sobre o transtorno bipolar, a gente antecipou esse papo para hoje. Obrigada por topar, viu? Muito obrigado pelo convite e estamos aí sempre que precisar. Dia 30, eu falei o quê, Alayne? Falei 29, foi? É dia 30, tá certinho. Ó, o doutor Tiago está na rede social, está o Instagram dele aqui na telinha. Repete para o pessoal de casa também seguir, doutor Tiago. É arroba DR Tiago Nunes, né? O Tiago é sem H. Obrigada, viu? Um abraço para toda a família, Deus te abençoe. É isso, viu? É isso, preste atenção. E vamos acabar com essa história de estar enquadrando pessoas, colocando pessoas em caixas. Você não é, ou você é psiquiatra, né? E se for, vai fazer isso no consultório com os seus pacientes. A gente para de estar colocando pessoas em caixinhas, ou colocando no senso comum situações que a gente sabe que são, precisam de evidências científicas para poder chamar, enquadrar a pessoa, tá certo? Então, a partir de hoje, nada dizer a fulana bipolar, um dia está de um jeito, nada disso. Tá certo? Né, Everton?